Olá galera seja muito bem-vindo no canal mais um novidade para nós o total capitalização do mercado 2,2 trilhões de dólares está corrigindo hoje o Bitcoin 56.732 está em vermelho hoje 59 centavos xrp um dólar 61 centavos ver vinte e um centavos o chilis 50 centavos esse x dois dólares 47 próprio um dólar vinte centavos e donando xdc 11 centavos e donando o que provocou esse pequena valorização do xdc vamos olhar black newbie fez um tweet aqui acabei né acabou de quebrar vinte e dois mil carteiras xdc criado vamos família xin fan xin fan agora tem quatro exchanges né quatro critores no nível um que o coin e uma virada de jogo o que é próximo ou qual exchange vai entrar nesse listagem do xdc que exigem esse aqui que o coin é pessoal listado no que o coin comemorando eles vão fazer um né a distribuição de cinco mil quinhentos xdc para recompensa né quem participa quem escreve quem segue que o coin e xin fan quem faz retweet quem marca três amigos quem marca três amigos que o coin pessoal listou xdc aqui ó notícia xdc listado em cinco né tap cinco extensos do mundo vamos xdc aqui ó notícia e quem primeiro colocado binance xdc não tá listado ainda com em vez xdc não tá listado ainda oubi não e não ainda craque não ainda que o coin está listado bit phoenix listado bit não get aí ou não o que não vai lançar suridos não bit estão não o que né tem dois nesse top 10 o que a gente pode especular se todos nesses extensos a lista xdc o que pode fazer no valor do xdc ravi comar fez um tweet aqui sem fences de ser mencionado neste artigo nokia anuncia mercado de dados com base em black chain com intelegrafo público aqui ó indeed enterprise focus cryptocurrencies like stellar xing fan xdc 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 xrp have experience a port price movement in recent times tá mencionado nesse publicação xlm xdc e xrp pessoal e não sei o que eu falo para vocês se vocês não estão otimista no xdc e eu pessoalmente xdc tem futuro muito brilhante continuando aqui tweet pela marca da xrp e a venda do xrp cresceu 97 por cento no primeiro trimestre o que eles estão fazendo aqui ó mônica long fez um tweet nunca um momento de tédio na criptomoeda claro né porque nos Estados Unidos considerado como um momento de tédio mas outra parte do mundo está trabalhando fortemente o último trimestre viu novas conexões entre cadeias e integrações com gcrpl a ripple mais uma vez se concentrou exclui exclusivamente nas vendas de gcrp e lisses de curto prazo para dar suporte aos clientes e aos principais fornecedores de infraestrutura mesmo né como eu falei mesmo a ripple está passando turbulência nos Estados Unidos o trabalho deles em outros lugares outros países outros parte do mundo não para voltar olha esse aqui ó o que eles estão querendo dizer bitstamp movimentou ripple e bitstamp movimentou quase 80 milhões de xrp pessoal esse não é incrível o que eles estão tentando fazer bitstamp e um exchange fora dos Estados Unidos esse exchange baixado no luxemburgo muito forte na europa eles estão na presente no londres eslovênia e no nova york ok a empresa e por isso não querem saber se eles estão não não precisam precisar os Estados Unidos o trabalho fora do país fora dos Estados Unidos continuando não para londres luceburgo eslovênia né continua o trabalho porque eles movimentam quase 80 milhões de xrp só especulação nesse momento mas muito claro que esses exchange está se posicionando bem eles não querem saber se o xrp quanto que agora é um dólar 61 eles não querem saber porque mesmo chega dois dólares cinco dólares esses empresas eles vão continuar acumular olha esse aqui ó 10 milhões de xrp movimentado num carteira desconhecido para bits ou bits ou em um exchange muito famoso no méxico eles estão entrando aqui na na América Latina olha esse aqui ó para o pessoal do Brasil bicho está aberto agora use né o link nesse cara para negociar criptomoedas o Brasil o mercado gigante de criptomoedas qual o próximo nesse passo aqui eles não vão parar se eles entraram no Brasil eles vão entrar na Argentina no Chile Bolívia Uruguai Paraguai e os demais países aqui olha esse aqui ó porque eles escolheram xrp porque tem velocidade superior baixa custo alta a escala escalável e tecnologia sustentável que mais aqui a gente pode acrescentar eles tem equipe muito forte para apoiar esse trabalho de aí ouvir né vamos olhar aqui ó que esse municão está fazendo aqui ó gerente a gente do repos da Apple com a missão de habilitar a internet de valor aí ouvi pessoal isso que eles estão querendo fazer aqui na América Central na América do Norte Central e América do Sul e no mundo inteiro aí ouvi o emissão final da empresa Ripple continuando e sobre caso se contra Ripple o que ele cripto quem colocou aqui o presidente da Cic Gargantzler afirma que as trocas né as exchanges de criptomoedas precisam ser regulamentadas e pede ajuda ao congresso esse cara tá começando se destacar claro ele não pode tomar decisão sozinho ele precisa ajuda do congresso até ao senado e aí o que ele fez um vídeo aqui o presidente do Gargantzler pediu se possível fazer um acordo instantâneo nesse processo contra empresa e será que é possível acordo instantâneo eles podem usar CCRP nesse acordo ok pode resolver o assunto de né acordo instantâneo e compensação instantâneo mas se você trabalha dentro da lei nada acontece instantaneamente 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 e se pode levar dias ou semanas sempre tem burocracia no meio nesse processo continuando continuando cripto bol 2020 né cripto bol 2020 fez um tweet aqui outro vitória para detentores do XRP e da Ripple existem apenas dois resultados primeira vitória direita para Ripple ou segunda liquidação liquidação né eu tradução aqui tá meio estranho o segundo aqui e acordo o primeiro né possibilidade vitória direito para empresa aí por 100% direita sem dúvida nenhuma se assim tem né o tem orgulho de não quer perder não né as empresas não querem a olhar eles como agência governamental sujo o que eles vão fazer eles vão chegar em acordo são duas possibilidades em pressa e por ganha ou chega em acordo tá aqui a publicação aqui ó a gente não vai ler tudo isso aqui mas o que é importante aqui esses dois pontos aqui se se quer chegar em acordo melhor faz mais rápido possível mais rápido possível se eles querem estender isso por muito muitos meses muitas semanas a empresa Ripple tá muito óbvio eles têm grande chance de ganhar e para fechar esse vídeo e aí xrp community fez um tweet aqui se aí se o xrp atingiu um dólar e setenta e seis centavos até 16 de abril esse analista o preview que a gente vai alcançar 20 a 30 dólares pessoal vamos colocar na média 25 dólares 25 dólares 25 dólares vale quanto esse aí né vamos fazer um cálculo aqui vamos fazer um cálculo aqui 25 dólares 25 multiplicado por o câmbio de hoje cada xrp pode valer 135 reais se você tem mil xrp neste momento você teria se alcançar na média de previsão você você teria 135 mil reais 135 mil reais e um terreno depende dependendo do lugar você pode ter um fazenda um chakra um casa e um né e um investimento que você pode fazer nesse ativo digital xrp galera espero que vocês gostaram desse pequeno vídeo de hoje ok e estou um pouco cansado porque o por causa do meu serviço não esquece de se inscrever no canal tá criptonecos brasil liga esse menino da like e compartilhe muito obrigado até próximo vídeo galera tchau 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 Obrigado.